Vamos atualizar o repertório, menino, vai! Você em casa vem com a gente, porque é TBT, é TBT Ei! Vem com a gente! Ah, moleque! Naru, sujeiro! Tamo junto, irmão! Você me deixou na procura Sem ter como me localizar Dessa vez você foi madurar Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te mate, vem tentar me perdoar Tentar me perdoar Agora que manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz No seu valor dá pra saber se ainda tem sinóis Se o problema for amor pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz Seu valor dá pra saber se ainda tem sinóis Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Oh, 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 oh É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe pro teu abraço Muito mais do que Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se essa braça não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Quem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se essa braça não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Quem de graça Não leva mal não Só tem espaço pra você no coração Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Desde que ser assim, pensando bem, nunca existiu nós Só eu pensei na gente, demorei pra terminar o toque Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando, amor, você pensando em madrugar E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho E mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, melhor eu ir, melhor eu ir, melhor o final Melhor assim Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Olha que eu fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência eu falo de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor É o pagodinho do safadão Só eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor